Estamos aqui entrando na creche que começou a ser construída há uns seis anos atrás. E ficou dessa forma. Com o dinheiro público quase terminada, mas segundo informações e comentários das pessoas, o projeto foi importado. As salas de aula ficaram pequenas, assim, e tudo foi importado. Uma sala de aula que seria para 50 alunos, parece mais um quarto de casal. Os corredores fechados, bem apertadinhos, foi todo diminuído pelo jeito o projeto. Banheiros, quer dizer, foi gasto um bom dinheiro aqui, mas, infelizmente, o dinheiro público foi mal usado. E o pior, faltou dinheiro para terminar os acabamentos finais. Então ficou assim, abandonado. Aqui seria o pátio de lazer das crianças. E, dessa forma, caixa de luz, ali aberta, abandonada mesmo. Só está limpo assim, porque aqui estava o matagal. Porque, felizmente, agora, essa nova gestão vai dar para fazer uma limpeza. E tem aqui o que seria para gerar. Mas a limpeza foi feita só na parte da frente. Ali atrás, nós vamos ver o matagal que está ainda, viu? Da forma que estava na frente. Aqui é abandonado, olha. Azulejos, tudo, tudo um pouco curtinho, coisa que seria mais ampla. E o dinheiro acabou. Tudo indica que o dinheiro acabou. O dinheiro que se tem para gastar com isso, não dá para terminar o projeto. Aqui é a instalação elétrica toda pronta, pendurada. E o pior, para ver o tempo que faz que abandonaram isso aqui, que são mais de seis anos de construção. Veja só o Andaime. O Andaime já está parecendo a selva amazônica. Exatamente, a selva amazônica. Está aí o Andaime, provando. E, assim como foi encontrado, cheio de mato, aqui a creche que seria para as crianças aqui do bairro do Prado, próxima, essa creche fica próxima a também uma outra construção que não serve para nada. Chama-se o teatro. O teatro que o pessoal apelidou até de teatro de zelezinho. Porque nunca serviu para nada, a não ser um show de zelezinho que houve. Vou adentrando por aqui nas salas e mostrando para você quanto material desperdiçado. Portas boas com vidro. E vamos ver que sala aqui é essa. Olha o tamanho das salas. Uma sala que pode comportar 50 crianças. Não, aqui seria uma cozinha. É uma cozinha. Uma cozinha. Nós já vimos ali do outro lado também. Olha, lâmpadas. Se não tivesse vigilância aqui, isso tudo já teria sido roubado. Portas de vidro, muro baixo. O vandalismo já poderia ter destruído se a prefeitura não tivesse assumido pelo menos a guarda deste grande prédio que foi abandonado. Mais uma vez, eu gostaria que você observasse de baixo a cima o andalme da construção o tempo que faz que foi abandonado isso aqui. Mais de seis anos do nosso dinheiro público, dos nossos impostos jogado fora. Literalmente jogado fora. Aqui, olha, o saneamento é desse jeito. Buraco, não tem saneamento na rua. A encanação ainda está no chão. Vamos entrar aqui para ver o que é que há. Abrindo a porta. Beija a sala. Sala para 50 alunos. Essa está maiorzinha. Mas imagine, aqui nós temos quatro, quatro no chão. Vamos dar quantos passos dá essa largura aqui. Acompanhe comigo. Um, dois, três, quatro. Quatro passos são menos de quatro metros de largura. Umas salas curtas, que não daria para acomodar 50 crianças. seis, sete, oito, e oito passos de cumprimento. Uma vergonha isso que fizeram com o dinheiro da sociedade brasileira. Porque isso aqui, provavelmente, é um projeto ou estadual ou federal, que vem para a responsabilidade do gestor público do município, que faz uma barbaridade dessa. Por exemplo, só pode ter sido, ter havido um, uma incompetência, no mínimo, uma incompetência. Veja lá, a grande caixa d'água circular e ali os andames que eram de madeira, já corruídos pelo tempo. Está uma vergonha essa creche, onde crianças que aqui iriam entrar, por exemplo, se tivessem dez anos na época, quando ela começou a ser construída, hoje já estão votando. Já são jovens de 16 anos e já têm direito ao voto. É bom que as crianças vejam isso aqui no nosso site, pesqueirafuxico.com. Vamos aqui para o outro lado, esse lado aqui foi limpo por um grupo de educandos. O grupo de educandos fez ainda essa maravilha, limpou aqui a frente da creche. Ali, material para fazer o piso, todo abandonado também. Daqui a pouco vamos mostrar uma coisa interessante para você. Para você ver a placa, daqui a pouquinho a gente mostra. Olha aqui o abandono. O ferrouro chega e estava enferrujado. Olha, ferrouros e enferrujados. Vamos entrando. Do outro lado, olha, cercada de casas, onde tem crianças, mães de família, precisando colocar suas crianças ali. Ali mesmo vem um pai de família com uma criança no braço. E a creche, assim, abandonada. Uma vergonha para a cidade de Pesqueira, para Pernambuco, para o Brasil e para o mundo. Vamos entrar nessa outra sala. Veja só. Não sei se é uma sala ou o que é que é isso. Vejam só. Olha os tamanhos. Bem curtinha. Outra deve ser outra cozinha. Veja só. Encanação aqui, olha. Encanação. Locais para colocar a pia. As tomadas aí para ligar os liquidificadores, fazer a vida de vida para as crianças. E vamos para cá. Aqui, olha, curtinho também. Escorredorzinho apertadinho, olha. Vamos entrando. Isso é sala. Outra. Banheiro. O banheiro seria enorme. Veja só as bacias aqui. Estamos entrando e mostrando aqui para vocês o desperdício de material que está nessa creche. Se isso ficar parado, não se der continuidade, é um elefante branco. Um elefante não. Isso aqui faz parte da manada de elefantes brasileiros. É isso mesmo. A manada de elefantes. Porta boa, está vendo? Com trincos, tudo. Vamos olhar aqui o que é que é essa. Vamos abrir essa. Fechada. Aberta. Olha, ainda restam aqui. É... Papéis dos material de iluminação. Tudo abandonado. Está vendo? Isso é uma vergonha. A sujeira, o mundo. Portas todas. Se não tiver vigilante aqui, o pessoal invade e faz disso aqui bagunça. Como fizeram com o hotel acabando. Olha, vamos sair mesmo no Matagal. Sai mesmo no Matagal. É... Uma vergonha. Aqui seria a galeria de esgota. Assim, entupida. Está uma vergonha mesmo isso aqui. Um recantinho sem saída. Tem outro portão aqui. Vamos saindo por esse portão aqui. Voltando um portão parecido com o que nós entramos. Mas veja a decepção. Sim, o que eu queria mostrar para você é a vergonha mesmo. Por gentileza, meu auxiliar. Faça essa... Segura essa placa. Está aqui a placa da construção. Olha aqui. Ministério... Segura. Ministério da Educação. Ministério da Educação. Plano de Desenvolvimento. FADE. Fundo Nacional de Desenvolvimento. É... Eu e o governo municipal de pesqueira, governo federal. Quer dizer, a placa já está acabada e ninguém fez nada. Uma construção que, olhando aqui, não dá nem para ver o tempo de construção. Seria, no máximo, seis meses. Já vai com mais de seis anos. Isso é uma vergonha nacional. Vamos aqui, voltando para o local de origem onde chegamos. Então, está aparecendo mais uma construção fantasma. Se não fossem os vigilantes aqui, isso aqui seria invadido e destruído, com certeza. Mas, graças a Deus, o povo de pesqueira é um povo educado, um povo inteligente e que ainda aguarda que esta construção seja continuada a qualquer momento por qualquer gestor. Nós acreditamos muito nesse gestor que está aí, vamos cobrar dele e vamos até ele saber o porquê desta creche ainda está nessa situação. Apesar de que ele só está no poder aí há um ano e sete meses, mas já deve ter uma resposta, porque não foi continuado esse projeto, que está há mais de seis anos parado. E ninguém sabe onde entrou a verba para terminá-lo. É isso, pesqueira Fuxico se despede aqui e fica no compromisso de ir à procura da prefeitura e do seu secretário de obras para saber a continuidade desta obra que vai servir à população de pesqueira, as famílias aqui do bairro do Prado e às crianças que muito merecem os nossos cuidados. Obrigado. Pesqueira Fuxico.com.br Acesse e veja as verdades no site pesqueira Fuxico.com.